Música Pneu Tavorinho Tato Bom Jodalete Vimeu uma batida legal Batida legal Tô sim carnaval A firme tá calado Cal Carnaval Como Sampaolo Gagim como bem-ça a favela Eçá-nos homens que é bem, bem, bem Eçá-nos homens que tudo tudo bom Hey tudo 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 bom Hey tudo 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 bom Tudo tudo bom Tudo tudo bom Tudo bom Pidimbo Batatlepo Batech a ketsf garam l'ach l'avou S'etagidi shalom T'nil ni shniya, t'khen l'ach o'to H'guf shalom badabit batatou Kada i'e po'ason Hi lo mi-tsalpat, t'agidi liya T'chakaf li'et a koreson Ay, b'dal benek l'kul a-yeter Balaylo t'chobaget b'setet T'el-Aviv, Yisrael, veme-a-ver To do bom Oye, tel-Aviv, kama H'kul yufa l'ach L'os tam, o'm rim, y'n y'es do Zarina contáguo censei do 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 b Tchau, tchau Tchau, tchau